Gostaria de falar o seguinte, eu enviei dois projetos para a Câmara, estou aguardando, porque disse que eu mando projetos para a Câmara e que depois eu não uso, eu acho que as pessoas não estão acompanhando. O remédio, a medicação em casa está tendo sim, a medicação continuada está levando sim e terminamos, foram 19 lotes, eu já falei aqui, sobre a questão dos remédios, foram 19 lotes. E esses 19 lotes, esses 19 lotes dos remédios foram, já todos já vieram, já assinaram os contratos e a publicação, e aí sim, vai ter muita tranquilidade, porque toda a medicação, tudo vai ser tudo direitinho, tudo arrumado e momento nenhum, quem usa remédio contínuo e que procurou, se cadastrou no posto, não deixou de ser atendido, não deixou de ser atendido. Então quem está falando, não está falando a verdade. Se quiser, pede a relação, pede a relação na secretaria, pode pedir a relação na secretaria, porque não deixou de ser atendido. Agora, eu vou intensificar mais ainda essa questão do remédio em casa. E mandei para a Câmara, no dia 24 de maio de 2021, mandei o projeto para estágio, né? O projeto, não sei em que pé está, como é que está a situação, não sei, mas mandei o projeto no dia 24 de maio. Está aqui as vagas, todas as vagas, são 200 vagas para estagiário, né? Então, o pessoal que sempre vem procurar os estágios, o projeto já está na Câmara, viu? Quero dizer a vocês. Também mandei para a Câmara, mas foi sair para o dia 29, o Bolsa Atleta. Aí vai dizer, oh, mas nós não vamos ver esse projeto agora, porque cada lei 173. Não tem nada a ver, porque é o seguinte, essa semana mesmo eu recebi aqui três atletas que foram para o Fluminense e estão precisando de apoio. Estão precisando de apoio, quer dizer, não é você pegar e dar, nem você ficar fazendo vaquinha. É a questão do Bolsa Atleta, que eles vão ter o dinheiro deles e eles vão poder ficar tranquilos enquanto não assinar o contrato. Então, é muito justo. Foram três e estou torcendo que os três fiquem no Fluminense e que cresça, que vá, que tenha sucesso, que é isso que nós desejamos. Está lá também a questão do Bolsa Atleta. Quero falar também, não sei se vai dar tempo. Quero falar tudo, não sei se vai dar tempo não. Quero também parabenizar aqui a saúde pelo excelente, olha, olha, a reunião do conselho, que não vai dar, não dá para, não dá para mostrar o material. Tudo que foi feito até agora, nesse período todo, está tudo aqui. Foi a reunião do conselho, cada um recebeu uma pasta dessa, foi tudo o que foi feito, eles estão acompanhando, eles estão, e está sendo explicado para os conselheiros. Então, um trabalho de excelência. Está de parabéns à Secretaria. Obrigado. Obrigado.